e aí e aí galera que é uma coisa que ele é br tudo bem galera estamos novamente aqui no slider e bora jogar galera vamos ver se pelo menos dessa vez eu fico grandão e tal pelo menos fico bem bom no ranking né bora lá então ai ai pelo menos eu peguei um pouquinho do a la outra la outra espero que morra mais para poder pegar mais galera aqui aí ficou legal ah tô ferrado dá pra escapar dá pra escapar eu vou aí sim ai 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 eu pensei que esse colorido ia me pegar vou voltar lá pro meio lá que eu tô saindo da área central do mapa lá 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 ai 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 pegou que merda e aí 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 o a vou começar a usar esse turbio para correr, ele perde os pontos, mas pelo menos Beleza, vamos lá para o meio lá de novo Ah, de novo Ah, de novo Vamos ver se eu consigo fazer só uma jogada fácil legal Ah Não acredito Pequenininho me pegou Agora estou indo numa droga, só aquela lá que eu fui bem mesmo Eu tive sorte de pegar dois que morreram, né? Dois que morreu e que os caras não foram atrás para pegar as bolas de energia de ponto Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Ai, ai, eu ia quase Eu sei o que acontece, não sei se em vez de quando dá umas travadas, galera Parece que a cobrinha não obedece ao mouse, sei lá Ai, caramba Beleza, galera, vou encerrar o vídeo por aqui Que se você curtiu, dá o seu joinha e se inscreva no canal E que a gente está sempre fazendo game play de vários jogos Ah, meu canal é voltado para jogos variados E se você quer conversar comigo com a galera que me segue A gente tem um servidor TeamSpeak Que o endereço está na descrição, beleza, galera? Obrigado por assistir, até a próxima Fui 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 Fui